Meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo do Direito Penal Parte Especial, vamos partir agora para os crimes contra a fé pública, lá no artigo 289 em diante. E depois vamos entrar nos crimes contra a administração pública. Isso aí vai levar um pouco mais de tempo, nós temos diversos crimes muito importantes lá e alguns com um certo grau de complexidade, um pouco maior. E costuma cair muitas questões desses crimes, tanto contra a fé pública e crimes contra a administração pública. Contra a fé pública caiu no último concurso de delegado do Espírito Santo, caiu uma questãozinha de múltipla escolha lá, sobre crimes contra a fé pública, salvo engano, era o uso de documento público versus falsificação do documento público. De cabeça não me recordo como era exatamente a questão, mas era esse o tema. Então, veja que é um tema muito corriqueiro nos concursos policiais, e a gente se depara com isso o tempo todo. No último plantão que eu trabalhei, eu me deparei com uma nota de R$ 20,00 falsa, que a Polícia Militar trouxe para a gente lá. Beleza? Então, a gente vai ver algumas nuances no tocante aos crimes contra a fé pública. Claro, os crimes mais importantes, aqueles que demandam um aprofundamento um pouco maior no tocante à doutrina e jurisprudência. Beleza? Então, bora lá. Crime D, moeda falsa, o primeiro deles. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a moeda metálica ou papel moeda no curso legal, de curso legal no país ou no estrangeiro. Então, aqui é a conduta de falsificar a moeda. O verbo núcleo é falsificar, é o cidadão que falsifica a moeda. Pena de 3 a 12 anos. Parágrafo primeiro. Nas mesmas penas incorre quem? Por conta própria ou alheia? Aí nós temos aqui diversos verbos. Importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, introduz na circulação moeda falsa. Então, aqui não é o cidadão que falsifica a moeda. É aquele que recebe a moeda falsa e ele importa ou, no próprio ato de importar, ele já recebe a moeda. Ele não falsifica. Ele importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação. Ele pega uma nota de 100 reais falsa e vai lá comprar um pão. Recebe o troco em moeda verdadeira e pronto. Está lá, trocou a moeda falsa em moeda verdadeira. Esse não é o cidadão que falsificou. Nós temos aqui dois agentes. Primeiro, aquele que falsifica depois do parágrafo primeiro que pratica outras condutas após a falsificação. Mas não é aquele que falsificou. Vou trazer uma observação sobre isso. Se o cidadão falsifica e depois introduz, responde apenas para a falsificação. Correto? Continuando aqui. Uma outra conduta um pouco mais branda. É um outro caso. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui a circulação depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção de seis meses a dois anos. Aí nós temos um crime de menor potencial ofensivo, um crime mais tranquilo. Nesse caso aqui nós temos, por exemplo, eu pego uma nota de cem reais, digamos, alguém falsifica, eu pego essa nota, levo na padaria, troco. Recebo a nota, o troco em notas verdadeiras. Quem fabricou? Duzentos e oitenta e nove caput. Eu que introduzi? Duzentos e oitenta e nove parágrafo primeiro. O dono da padaria recebe a nota achando que é verdadeira. De repente ele é analisando melhor e é falsa. O que ele faz? Para não ficar no prejuízo, ele restitui a circulação. Pode voltar na tela. Quem tendo recebida de boa fé, restitui a circulação. Essa é a conduta. Depois de conhecer a falsidade. Se ele não conhece a falsidade, não temos crime. Se você recebe uma nota falsa de cem reais, cinquenta reais, a nota é perfeita. Você vai na padaria, vai no açougue, vai em qualquer lugar e introduz essa moeda no mercado. Mas você não tinha ideia que ela era falsa. Não temos o crime, é óbvio. Porque você não está agindo nem com dolo, nem com culpa. Porque você não é perito. Se eu olhar uma nota, eu não consigo ver, mas tem nota que é muito perfeita. Que é muito perfeita, que se bate na sua mão, você é enganado. Beleza? Nesse caso, você de boa fé recebeu. Aí, para não ficar no prejuízo, você introduz no mercado. Aí nós temos uma pena de detenção e um crime de menor potencial ofensivo. Beleza? E o parágrafo terceiro? É punido com reclusão de três a quinze anos. Aumentou aí, aqui ó, três a doze, três a quinze. Como se alguém no Brasil fosse punido com a pena máxima, né? É sempre pena mínima, no máximo é metade. Ó, é punido com reclusão de três a quinze. É multa quem? O funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite, autoriza a fabricação de emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, de moeda papel em quantidade superior autorizada e nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Numa mudança de moeda, por exemplo, lembra que, não lembro de 2000, não, 92, 93, não lembro o ano exato, o cruzeiro virou real, né? Passou a ser o real. Se você circulasse antes do permitido, estaria aqui a conduta. Veja que no parágrafo terceiro nós temos um crime próprio, onde o autor precisa de uma qualidade especial para poder praticar o crime. Veja lá. É punido com reclusão de três a quinze ou funcionário público ou diretor, gerente, fiscal, que emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Beleza? Então aqui nós temos um crime próprio. Onde a lei traz uma qualidade especial para o autor. E como eu sempre digo, lá nos crimes contra a administração pública, eu vou trazer novamente isso, principalmente peculato, que é um crime onde também se exige uma qualidade especial de ser funcionário público. O particular pode praticar o crime em coautoria? Cabe coautoria em crime próprio? Cabe. Quando o particular conhece essa condição especial do autor e adere ao crime do autor, ele poderá ser coautor ou partícipe deste crime do artigo 289, parágrafo terceiro. Por quê? Porque essa é uma elementar de caráter pessoal. O fato de ser funcionário público é uma elementar de caráter pessoal. E vai comunicar com o autor, por força do artigo 30 do Código Penal. Esse artigo 30 é importantíssimo, porque você analisa esse artigo a contrário senso. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E funcionário público é uma elementar do crime e de caráter pessoal. Portanto, ela vai se comunicar ao coautor, desde que o coautor conheça essa condição. É claro, ele tem que saber que se trata de um funcionário público que está lá, que é ou então diretor, gerente fiscal de banco de emissão, que fabrica e emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Beleza? O mesmo para o peculato. Aliás, eu dei essa dica hoje no Instagram. Quem me segue no Instagram vai ver lá que eu dou algumas dicas. E hoje eu dei uma dica sobre o peculato. Beleza? E exatamente nesse sentido, a coautoria como particular, quando conhece a condição especial por força do artigo 30 do Código Penal. Então, esse crime de moeda falsa do artigo 289, ele tem essas, na verdade, quatro tipos de autoria. O do caput, o do parágrafo primeiro, aqui é quem fabrica, parágrafo primeiro, quem faz circular, parágrafo segundo, o que de boa fé recebe e restitui, e o parágrafo terceiro, um crime próprio. O quarto é... Eu nunca vi na prática, né, porque o Brasil já vive aí com o real há muito tempo, e nunca vi na prática, depois de adulto, uma mudança de moeda, mas tudo bem. Beleza? Agora vamos trazer algumas questões doutrinárias e jurisprudenciais do tocante a esse crime. Primeiro. Primeira observação. Trata-se de crime formal. Você falsificou a moeda, a moeda está na sua casa, ninguém viu a moeda, você não chegou a emitir para terceiros e nada, está na sua casa, pronto, já consumou o delito. Não precisamos do resultado naturalístico para que ocorra, porque o resultado jurídico ou normativo já ocorreu. Lembrando que o crime formal, chamado crime de resultado cortado, fazendo aqui um regresso lá na parte geral que vocês tiveram com o professor Tiago Gandra, salvo engano, excelente professor, juiz de direito. No crime material, nós temos a conduta, e para que haja consumação, precisamos do resultado naturalístico, que é a modificação no mundo exterior. No crime formal, não. No crime formal, com a conduta, já ocorre o resultado jurídico ou normativo, que é a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Resultado naturalístico não precisa ocorrer. É tanto que, nesse caso, o crime é chamado de crime de resultado cortado. Resultado naturalístico não precisa acontecer, mas o jurídico, sim. Não há crime sem resultado. Lembra lá, crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico é o quê? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade penal. Se não houver resultado, ao menos, normativo ou jurídico, não há crime. Mas o naturalístico precisa ocorrer? Crime material, sim. Formal, não. De mera conduta, a lei sequer prevê um resultado naturalístico. Isso aí fazendo um regresso aí à parte geral. Então trata-se de crime formal e também um crime de perigo abstrato. e de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato. Só fazendo aqui também um regresso na parte geral. Obviamente, a parte geral sempre se comunica com a parte especial. Para você aprender bem a parte especial, você tem que ter conhecimento da parte geral. Não tem como você estudar bem a parte especial sem ter conhecimentos mínimos da parte geral. O que é um crime de perigo abstrato? Primeiro, nós temos um crime de dano, que é aquele em que gera uma lesão ao bem jurídico tutelado. Homicídio, tem que ter a morte do agente. É uma lesão ao bem jurídico vida. Crime de dano. No crime de perigo, basta que ocorra o perigo de lesão. Beleza? E esse crime se divide em dois. Crime de perigo concreto, onde o perigo deve ser comprovado. Artigo 132 do Código Penal, gerar perigo de vida a alguém. Você tem que provar que de fato houve o perigo de vida a alguém, senão não há crime. E o crime de perigo abstrato? Onde o perigo, ele é presumido por lei. Basta que o agente público, no caso policial, promotor ou juiz, comprove a conduta do agente. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. Embriaguez ao volante. O camarada enche a caveira de cachaça e está dirigindo. Ele respeita todos os sinais de trânsito, todas as regras da CLT, CLT, do CTN e está lá tranquilão, sem exceder a velocidade, sem furar sinal vermelho. Na porta da sua casa, a polícia aborda, mão na cabeça, bafômetro, ele sopra, bum, está lá. Ele ingeriu quantidade acima do permitido. Ele gerou perigo ao bem jurídico tutelado? Sim. Mas ele respeitou o sinal de trânsito, não importa, porque o perigo é presumido por lei. O simples fato de você beber e dirigir já gera perigo à incolumidade pública, que é presumido por lei. Basta comprovar a conduta de dirigir embriagado. Portanto, crime de perigo abstrato. Porte ilegal de arma de fogo, mesma coisa. Você bota arma na cintura, tampado, ninguém está vendo, você sai na rua. De forma ilegal, você não tem porte, ele já praticou o crime. E aqui também, fabricou a moeda, não importa se você mostrou para alguém, enganou alguém, é crime de perigo abstrato, o perigo é presumido por lei. O simples fato de falsificar uma moeda já gera perigo ao bem jurídico tutelado, fé pública. A população precisa ter confiança na rigidez da moeda que está na nossa circulação. A gente precisa confiar. Você vai chegar num mercado e recebe 50 reais de troco, você tem que confiar naquilo. Então, a confiança na rigidez da moeda, ela é importantíssima. Então, crime de perigo abstrato. Show? Na tela então, para a galera anotar. Outra questão. Outra questão. O princípio da insignificância, pegando um gancho aqui do que eu acabei de falar. Já vou odiar de uma vez, de antemão, não se aplica o princípio da insignificância. Não se aplica o princípio da insignificância. Eu vou trazer os julgados para vocês aqui. Se você tem o costume de ler, pelo menos a emenda, para você dar uma olhadinha lá, eu acho interessante. STJ, HC, 210, 7, 6, 4, São Paulo. E, STF, HC, 105, 6, 3, 8. Não se aplica o princípio da insignificância, porque o que eu acabei de falar, não importa o valor. Ah, falsificou uma moeda, uma nota de R$ 2,00. R$ 2,00 é insignificante? Para fins de furto, sim. Agora, para fins de confiança na rigidez da moeda que está em circulação no país, dane-se. Se a nota é de R$ 2,00, se é uma moedinha de R$ 1,00, se é uma nota de R$ 5,00, não importa. O que está em jogo é a fé pública. O bem jurídico tutelado, fé pública, já foi lesionado. É claro. O cidadão precisa ter confiança na rigidez da moeda que está em circulação. Então, não se aplica o princípio da insignificância para o crime de falsificação de moeda ou de introdução do parágrafo primeiro da moeda falsa no mercado, que seja. Não aplica, porque o que está em jogo não é o valor da nota, mas sim a confiança na ingidez da moeda, do dinheiro que está circulando no país. Maravilha. Na tela está aí para vocês a informação, é para a galera anotar no caderninho. Caderninho show. Eu tenho mania de caderno, já falei com vocês, né? Para mim, o aluno tem que ter um caderno bom, porque você vai ler esse caderno daqui a um ano. Se não mudar, é claro, né? O pacote anticrime já fez algumas mudanças aí, eu acho que o pessoal vai dar um sossego aí para a galera. Beleza? Então, meus amigos, outra coisa. Dois verbos, dois verbos que o tipo penal traz. Fabricar a nota ou alterar uma nota que já existe. Beleza? Fabricar é fazer a moeda e alterar é modificar uma moeda já existente. Beleza? O que acontece, eu já vi, não, não já vi, mas a gente já viu casos. O que o pessoal faz? Por isso é que agora as notas têm tamanho diferente. Porque antigamente o pessoal pegava uma nota de dois reais, conseguia tirar a tinta dela. O papel moeda mantinha. A nota tem um papel diferente, não é igual um papel normal. Você pega aqui, ó, papelzinho aqui. Esse papel, se você receber uma nota de cem reais com esse papel, você bota a mão e você vê, ah, isso aqui é nota de banco imobiliário. Isso aqui é fácil. Agora, a moeda, a nota, ela tem um papel diferente. Ela tem um papel diferente. O que o pessoal faz? Tira a tinta da nota de dois reais e printa uma nota de cem reais ali. Ele está alterando uma nota já existente. Só que hoje nós temos aí notas de tamanho diferente justamente para isso. Até na Europa, eu estive lá, mas tem um tempinho já, e parece que a diferença é até maior. A nota alta, né? Eu tive pouco acesso às notas altas, mas assim, era muito grande, quase não cabia na carteira. E a nota de dois euros, não sei se é dois ou cinco, não tem muito tempo que eu fui, é pequenininha. Para quê? Para o camarada não fazer isso. Ele pega uma notinha de dois e transforma em nota de cem. Aí tu pega uma notinha de cem desse tamanhinho, pô, tu sabe que ela é falsa. Então, uma das intenções de se aumentar as notas maiores do tamanho é justamente isso. Então, nós temos aí duas condutas, fabricar e alterar. E o professor Heleno Fragoso, que é um catedrático aí do direito penal, ele tem um posicionamento muito interessante, que eu vou trazer para vocês aqui. O que ele fala? Se a falsificação for para valor menor, não há o crime. Eu acho difícil, né? Você ter alguém querendo falsificar para um valor menor, mas... Estamos aí. Para Heleno Fragoso. A falsificação para valor menor, Não é crime. Você pega uma nota de cem e transforma em nota de cinquenta. Eu acho meio difícil, mas é um posicionamento aí do professor Heleno Fragoso, que é um camarada que a gente tem que dar o braço a torcer. É um camarada top da galera do direito penal aí, né? Outra coisa, outra coisa. Você está lá, na sua venda, ou na sua loja, de repente chega um camarada com uma nota ridiculamente falsificada. Ridiculamente falsificada. Você pega a nota, olha para o cara e fala, Fera, está fumando maconha? Está comendo cocô? Vai querer me passar essa nota aqui? Ou seja, a falsificação grosseira, grosseira, identificável a olho nu, há quem entenda, e é majoritário, que não é crime de falsificação de moeda, ou o crime da introdução. Vamos pensar naquela, no crime da introdução da moeda no mercado. O camarada chega com uma nota ridiculamente falsificada, você está no caixa, você olha, ô irmão, aí não dá. Não é o crime de falsificação, de introdução da moeda no mercado, moeda falsa. Mas pode ser o crime de estelionato. Então joga na tela, mais uma observação para a galera. Falsificação grosseira. Falsificação grosseira. Não configura esse crime. Esse crime. Podendo configurar o crime de estelionato. E nesse caso, a competência para julgar, processar e julgar o crime de moeda falsa, justiça federal. Mas nesse caso, falsificação grosseira que leva para o crime de estelionato, justiça estadual. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Pode voltar na tela aí, para a galera ir anotando as... as... Essas observações que eu fiz aí. Isso está onde, galera? Numa súmula antiga do STJ. Súmula 73 do STJ. Isso que eu acabei de falar aqui da competência. Vamos dar uma olhadinha lá? Súmula do STJ. 73. Está lá. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da justiça estadual. Uma súmula bem antiga, salvingano de 94. Salvingano de 94. Ou dessa época aí. Beleza? Então, falsificação grosseira, dependendo do caso, estelionato. Pode voltar na tela, para a galera anotar. e, como eu disse, se o autor, se o autor, ele pratica o crime do Caput e ele introduz a nota, rapidamente, só voltar aqui, já falei com vocês, o camarada falsifica a nota. De repente, ele vai lá no mercado e introduz. A polícia descobre que ele falsificou. Chega na casa dele, está lá o maquinário todo. Ele não vai responder pelo crime do parágrafo primeiro, e sim apenas do Caput. Então, se ele falsifica e também introduz e exporta, ele vai praticar apenas o crime do Caput. O parágrafo primeiro, para ele, nesse caso, é um post factum impunível. Uma nova conduta praticada sobre o mesmo bem jurídico tutelado, sem nova potencialidade, sem maior potencialidade lesiva. Ele já lesionou a fé pública. Ele já lesionou o bem jurídico tutelado a partir do momento que ele falsifica. Então, se ele introduz, é pós-facto impunível, não responderia pelo crime também do parágrafo único, apenas, do parágrafo primeiro, apenas do Caput. Beleza? Show de bola? Então, joga na tela. Joga na tela. O parágrafo terceiro, como eu já disse, é crime próprio, né? Então, observação. observação. Não há concurso de crimes entre o Caput do artigo 289 e o seu parágrafo primeiro. se praticou o Caput, não pratica o parágrafo primeiro. Beleza? Show de bola? Muito fácil. Um crime bacana aí. Algumas anotações bem interessantes para a galera. Se cair qualquer coisa que está aqui, vocês vão matar a pau e vão lembrar de mim. Show de bola. É isso que eu quero. Eu gosto do aluno na prova lembrar da minha aula. Por que eu fazia isso? Eu estava na aula de repente, na prova, eu vi uma questão e lembrava do professor falando. Eu sempre gostei de assistir a aula por isso. É a memória visual. Você tem a memória ali do seu livro, você está lendo, fazendo questões e a memória da pessoa falando. É diferente. Uma nova abordagem de um mesmo tema. Eu sempre gostei. Assistir aula, leitura, questões, diversificando. Eu sou meio imperativo. Eu não gostava de fazer uma coisa só o dia inteiro, não. Então, isso era bom. porque a informação ia entrando na minha cabeça. Eu ia decorando, memorizando, entendendo e deu certo, passei. Você também vai passar. Show. Artigo 289. Fechamos com os seus parágrafos. Vamos entrar agora no crime de falsificação de documento público. Falsificação de documento público ou privado versus falsidade ideológica. Já vou dar uma palhinha rápida aqui para a galera. Muita gente confunde. A falsificação de documento público ou privado é uma falsificação material. O autor está falsificando o documento. Lá, na falsidade ideológica, você falsifica o conteúdo do documento. A falsidade é ideológica, da informação que está inserida naquele documento. Aqui, falsificação de documento público ou privado, estamos falando da falsificação do próprio documento, papel, cartão, que seja. Beleza? É essa falsificação material que nós vamos ver agora. Depois, lá para o 299, que é a falsidade ideológica, a gente vai ver a falsidade da informação, do conteúdo que está dentro de um documento. Show? Então, vamos ver, lendo aí o caput do artigo 297. Vocês perceberam que eu pulei alguns artigos, né, galera? Tudo que eu não falei com vocês aí, vocês vão ler em casa, mas são artigos que demandam menos, menos, divergência, menos discussão. Estou trazendo aqui os mais importantes para a gente debater a fundo. Então, bora lá, pode jogar na tela, por favor. falsificar no todo ou em parte. Então, a conduta falsificar é um verbo no todo ou em parte. Você pode falsificar o documento todo ou parte dele. Documento público, esse é o cerne da nossa questão aqui. Ou, outro verbo, alterar documento público verdadeiro. Aí, o camarada pega o documento público verdadeiro, já pronto, e ele altera, altera. Beleza? Aqui, no público, ele falsifica, falsificar ou alterar um que já esteja pronto. E aqui, parágrafo primeiro, nós temos uma causa de aumento de pena para o funcionário público. e comete o crime prevalecendo-se do cargo, não é qualquer funcionário público, em qualquer lugar, é prevalecendo-se do cargo. Aumenta-se a pena de sexta parte. Para efeitos penais, equiparam-se a documentos públicos, olha, temos aqui uma equiparação, os emanados por entidade para-estatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. São equiparados a funcionário público, ou funcionário público, equiparados a documento público. E aqui, título ao portador, o que vem à cabeça de vocês? cheque, nota promissória, letra de câmbio, entre outros. São títulos ao portador ou transmissíveis por endosso. você pode endossar um cheque ou uma nota promissória, título de crédito. Beleza? Cheque, nota promissória, letra de câmbio, todos aqui na figura do título de crédito. Algumas observações. O documento público, ele pode ser documento público ele pode ser formalmente público, que são os emanados por agente público no exercício da função. E nós temos também os documentos públicos formalmente privados. aqui nós temos um ente público, porém, agindo no interesse particular. exemplo, atos praticados por tabeliães. tabeliães, de nota, cartório de nota, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas e por aí vai. Beleza? uma observação aqui pela doutrina de Nelson Gria. Você pega um cheque, por exemplo, né? Vamos botar aqui, observação para Nelson Hungria. Cheque após o prazo de apresentação é documento particular. É documento. Por quê? Porque um cheque, se passar a validade dele, ele não pode ser mais transferido por endosso. E veja que o capo te traz. Títulos ao portador ou transmissíveis por endosso. Se o cheque, passada a validade, não pode ser mais transmitido por endosso, não teremos aí. Mas o cheque como documento público e sim documento particular. Uma posição de Nelson Gria que vale a pena mencionar. Outra coisa, documento autenticado. O documento autenticado. Documento público falso, você vai lá e autentica. Chega no cartório e autentica. Aquela cópia autenticada. Essa cópia autenticada é documento público falso? Documento autenticado. É documento público? Primeira corrente, vai falar aqui? Não. Que a cópia cópia reprográfica não é. César Roberto Bittencourt, vai falar que não. Uma mera reprodução. Mas, Rogério Sanches, Rogério Sanches, vai falar que sim. E ele puxa lá do Código de Processo Civil o artigo 425, inciso 3º do Código de Processo Civil. Vamos tentar dar uma olhadinha aqui? Pode voltar comigo, por favor? vamos dar uma olhadinha rápida aqui no Código de Processo Civil. Lá no seu artigo 470 passei demais, 425. Pode jogar na tela. fazem a mesma prova que os originais, inciso 3º. As reproduções, opa, as reproduções de documento público desde que autenticado para o oficial público ou conferido em cartório com o respectivo original. Então, o Rogério Sanches vai falar isso. Se você tem uma cópia autenticada, pode ser documento público? Pode. uma questãozinha aí. Caso concreto, querendo dificultar a vida do candidato, pode trazer aí um documento autenticado. E ele é para o Rogério Sanches com base no CPC, documento público. Na tela para a galera, está aí. Uma observação. Documento apócrifo. doutrina vai falar que não é documento público. Não é. Se você não sabe de onde veio o documento, nem do agente público, nem do órgão público, não é documento público. bem tranquilo. Na tela para a galera. Estamos aí. Show. E mais uma vez, mais uma vez, a falsificação grosseira não configura esse crime. esse crime. podendo configurar o estelionato, dependendo do caso. Opa. 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 Show de bola. Muito fácil. Uma outra perguntinha. Você está lá com documento de identidade, você muda a foto. Você tira a foto do documento de alguém e bota a sua para você se passar por alguém. E aí? Qual o crime que você pratica? Então, joga na tela. substituir fotografia em documento público. a primeira corrente vai falar que é o crime de falsa identidade. 307 do Código Penal. Mas a segunda vai falar que é artigo 297. E isso numa questãozinha discursiva, numa redação, o que seja, você pode aí ser chamado a falar sobre as duas correntes aí. Muito tranquilo. Então, joga na tela para a galera, para o pessoal anotar. Outra questão. Isso aí, questão simulada. Concurso entre concurso de crimes entre falsificação e estelionato. Falsificação entre, digo, concurso de crimes entre falsificação e estelionato. Camarada, falsifico com documento para fins de estelionato. Primeira corrente, STJ, temos uma súmula. Súmula 17 do STJ. Vai falar que o falso se exaure no estelionato quando não houver mais potencialidade lesiva. Essa súmula é importante. Agora, cuidado, o camarada falsifica o documento para praticar um estelionato. Aí o falso será absorvido pelo estelionato. Beleza. Mas se por acaso ele falsifica um documento, está usando durante um mês, dois meses usando aquele documento, de repente, ele resolve praticar um estelionato com aquele documento. Aí não. Porque o que diz a súmula é quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva. É uma falsificação apenas para o estelionato. E morreu ali aquele documento falso. Ele só foi usado para o estelionato. Se você ainda continua usando o documento, ele ainda tem potencialidade lesiva. Não aplicamos a súmula 17. A leitura dela é importantíssimo para você entender nesse caso. Somente se o falso for para apenas aquele estelionato. Show? Nós temos uma segunda corrente do STF. Um julgado, um entendimento antigo que vai trazer o concurso formal. Um precedente que vai trazer o concurso formal. Porém, ele já se manifestou pela absorção do falso pelo estelionato também. Ele já se manifestou pela absorção do falso pelo estelionato. e isso está lá no processo de extradição, processo número 931, 2005. Nesse caso, houve absorção. Então, a gente vê que a absorção é que prevalece. Beleza? Aqui a absorção e aqui também. A terceira corrente vai trazer o contrário. A terceira corrente vai falar que o falso absorve o estelionato estelionato porque a pena do falso é maior. Pois a pena é maior. Eu concordo com essa, mas quem sou eu na ordem do dia? Tem que ir com o entendimento do STF, do STJ. Você imagina um crime menos grave absorvendo o mais grave? Essa súmula é altamente criticável. Primeiro, porque nós temos dois crimes diversos praticados em momentos distintos contra bens jurídicos distintos. Na minha opinião, tem que ser concurso material. Você pratica dois crimes diversos, por mais que a intenção do cara seja o estelionato, né? Mas, isso aí, ou então pelo menos que o falso absorva o estelionato, porque a pena é maior. Beleza? Mas, se é papo a mais de método, vocês vão ter que jogar com o posicionamento do STF, do STJ. Beleza? Continuando, pode jogar na tela, o que nós temos mais aí? condutas equiparadas. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informação que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social ou pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório na carteira de trabalho documento contábil e, parágrafo 4, nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3, o nome de segurado, aí é uma questão muito específica, vale a pena dar uma decorada aí, eu acho muito difícil cair, mas está aí para vocês. Beleza? Falsificação de documento particular no seu parágrafo único, a falsificação de cartão que foi inserido em 2012, mas a gente vai ver que isso já existia antes. Bora lá! Mesma coisa do documento público, os verbos falsificar do todo ou em parte ou alterar documento verdadeiro. Beleza? Nós temos aí duas condutas para o mesmo crime, ou você falsifica, ou você, um documento completamente novo, você vai falsificar, vai fabricar um documento particular, ou você vai alterar o documento que já existe. O documento, o conceito de documento particular se dá por exclusão. O que o Rogério Sanches fala? Se o documento não foi confeccionado por um funcionário público no exercício de sua função, mas se ele tiver relevância jurídica para fins de tutela penal, ele será um documento particular. Contrato de compra e venda, por exemplo, é um documento particular, mas ele pode ser falsificado e cairá aqui no crime de falsificação de documento particular. É um documento que não foi confeccionado por um agente público no exercício da função, mas ele tem relevância jurídica para fins de tutela penal. Ele precisa de uma tutela penal para resguardar a fé pública, que é o bem jurídico tutelado nesse caso. Show de bola? Então está lá na tela, falsificar ou alterar. E a questão do cartão de crédito. Observação aqui. A gente olha, observação e vai pensar, opa, então quer dizer que a partir de 2012 que o cartão de crédito ele era equiparado a documento particular para fins do caput? Não. O STJ já já admitia o cartão crédito ou débito como documento particular. isso para as condutas praticadas antes de 2012. Imagina o camarada que falsificou um cartão em 2011. E aí? Ele pratica crime? Sim. A STJ entende que já era documento particular. Isso está no RESP 1 milhão 578 479 Santa Catarina. Um julgado aí de 2016. 2016. Beleza? E mais uma vez, mesma coisa que eu sempre trago para os crimes. Os dois crimes anteriores. Falsificação grosseira grosseira não configura esse crime. Igual, podendo ser estelionato. configurar o crime de estelionato. estelionato. Beleza, galera? Bem tranquilo. Muito fácil. Falsificação de documento particular. Muitas questões parecidas com a falsificação de documento público, né? Aqui nos verbos. Falsificar, alterar. aqui a questão de documento público. Nós temos alguns equiparados aqui. E no particular, nós temos o cartão de crédito que ganhou que ganhou uma previsão expressa, porém, STJ já admitiu cartão de crédito ou débito como um documento particular, porque nesse caso, documento particular é um elemento normativo do tipo que depende de valoração. Aqui, a palavra documento particular é um elemento normativo que depende de valoração. Documento particular é um elemento normativo do tipo que demanda ou depende de valoração. Nessa valoração já se admitiu o cartão de crédito. Então, não tinha problema algum nessa questão. Só veio a lei para solidificar o entendimento que já existia na jurisprudência. show? Vamos entrar, então, no crime de falsidade ideológica. Aqui, como já falei com vocês, a falsificação é da informação que se encontra no documento. Antes, a falsificação era material, tanto da moeda quanto a falsificação do documento. Na verdade, a moeda, deixa ela de lado, fazer um paralelo entre falsificação material e ideológica. a falsificação material do documento público, falsificação material de documento privado, ou a falsificação de informação, que é a falsidade ideológica. E aqui nós temos diversas condutas dentro de um mesmo tipo penal que a gente vai dissecar. Joga na tela, por favor, está lá. Artigo 299. Omitir, primeiro, é um crime formal. basta a conduta onde já teremos o resultado normativo. Mesmo que você não chegue a prejudicar alguém, e a gente vai ver o fim especial de agir do tipo penal, que não há no documento público ou privado, na falsificação, basta que você falsifique, mesmo que não haja o efetivo prejuízo. Bora lá. Omitir em documento público ou particular, aí aqui essa falsidade traz a figura do documento público e particular, declaração que nele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. E nós temos um fim especial de agir. Se não tivermos essa finalidade, não teremos o crime. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Essa é a finalidade desse tipo penal. Então, é omitir uma declaração que deveria constar ou inserir declaração falsa ou inserir declaração diversa da que deveria constar ou fazer inserir declaração falsa ou fazer inserir declaração diversa da que deveria ser escrita. Nós temos aqui cinco condutas nesse tipo penal. Primeiro, omitir a declaração que deveria constar, documento. Você vai fazer um documento de identidade, você omite dados ali e o documento vem sem aquela informação que deveria constar. Por exemplo, o nome do pai, você omite, o documento ele é público, ele é um documento formalmente verdadeiro, mas a sua informação está incorreta. E, primeiro, omitir ou inserir declaração falsa ou inserir declaração diversa da que deveria constar ou fazer inserir, nesse caso você está induzindo um terceiro, você induz um terceiro a inserir declaração falsa ou inserir declaração diversa da que deveria constar. Todas essas condutas vão gerar o crime de falsidade ideológica. Na tela, por favor, a pena reclusão de 1 a 5 se o documento é público e reclusão de 1 a 3 se o documento é particular. Então, nós temos esse crime para os dois documentos, mas para o documento público a pena é maior. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, sendo essa uma necessidade, prevalecendo-se do cargo. Ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Beleza? Quando eu falo para vocês fazer e inserir, nós temos a figura do terceiro, correto? O terceiro, você vai fazer com que terceiro insira uma declaração falsa. Esse terceiro responde somente se ele souber, é claro. Então, joga na tela, vamos puxar uma linha aqui, observação, o terceiro só responde pelo crime se conhecer a falsidade. aí ele estaria inserindo. se ele conhecer a falsidade, aí sim podemos falar sobre uma responsabilidade penal daquele terceiro que está inserindo. Se ele não sabe, não tem como saber, a pessoa que faz inserir o engana, não tem como ele adivinhar. Se não age ao menos culposamente, até porque não temos aqui uma conduta culposa. Maravilha? Muito fácil. Continuando então, documento em branco, o camarada recebe um documento em branco assinado e ele insere informação falsa. Qual é o crime? Qual é o crime? Joga na tela, por favor. Abusar de papel em branco assinado. Abusar de papel em branco assinado. O que Nelson Hungria vai falar? Se o papel é entregue de boa fé para a pessoa, papel entregue de boa fé, nós temos 299 do CP. O camarada te entrega um papel em branco de boa fé assinado e você insere informação falsa. O documento é verdadeiro, tranquilo, a pessoa assinou, ela quis assinar quem é de direito, mas você inseriu informação falsa naquele documento. Agora, se você subtrai a folha já assinada, aí não, você está falsificando um documento. Papel entregue de boa fé, 299. Na tela, por favor. Subtração do papel, aí nós temos o 297 ou 298 do código penal. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. E o camarada que recebe uma nota promissória, ele recebe uma nota promissória, de repente, quem entregou a nota esqueceu de botar a data. Esqueceu de botar a data. Aí você olha e fala, vou botar a data de hoje. Você escreve. E aí? Você está inserindo, porém, informação verdadeira. É crime ou não? Não. Joga na tela. Atenção. A súmula 387 do STF, que vai falar o quê? A cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Beleza? Antes da cobrança ou do protesto. Então, veja vocês que a falsidade ideológica é fazer inserir informação falsa em documento. Formalmente, verdadeiro, correto. Beleza? uma perguntinha. Imagine você chega na defensoria pública e fala eu sou pobre e você faz com que o estagiário ou então o próprio defensor público ateste que você é pobre para fins processuais. Nós temos o crime de falsidade ideológica ou não? Na tela, observação para o STJ declaração falsa de pobreza para fins processuais não configura esse crime. onde está isso? RHC 24606 Rio Grande do Sul 2015 esse julgado foi proferido. Beleza? Então, o camarada chega na defensoria até porque não é um documento que vai gerar presunção absoluta. Ali gera presunção relativa. Se a outra parte consegue provar que você tem dinheiro para pagar um advogado e não se valer da gratuidade é porque isso influencia na outra parte. Se você perde, a outra parte não pode cobrar honorários porque você alegou ali a pobreza para fins de gratuidade. Então, a outra parte pode fazer contraprova, não é um documento que vai gerar uma presunção absoluta, mas sim relativa. Se você mente sem problema, você pode até talvez ser punido lá no processo civil. Litigância de má-fé que seja, processo civil, confesso que eu não lembro muito, faz muito tempo que eu não estudo. Agora, crime não é. A nossa parte aqui que é a questão criminal, não temos o crime de falsidade ideológica quando o cidadão chega na defensoria e declara falsamente que ele é pobre para fins processuais, para se valer da gratuidade processual. Continuando no mesmo crime ainda, a falsidade ideológica, joga na tela, por favor, a última observação que eu coloquei foi que para o STJ a declaração falsa de pobreza para fins processuais não configura esse crime, beleza? Outra decisão do STJ no tocante é a falsidade, vamos passar de página aqui, observação, a falsidade, a inserção de dados falsos, declaração falsa em petição inicial, para o STJ não, aqui é STF, a declaração falsa em petição inicial não configura esse crime. HC 8265 de Goiás, 2003, esse julgado, beleza? Uma outra questão também, jurídico prudencial, se cair em caso concreto, prova da CESP, por exemplo, costumam cair jurisprudência, o STJ fala para o STJ a inserção de dados falsos em currículo, a inserção de dados falsos em currículo, no currículo Lattes, lá no currículo Lattes, não configura o crime. Esse currículo Lattes não é um documento eletrônico, então, não pode ser equiparado aí, é um documento, RHC 24606, RS, julgado 2015, beleza? E atenção também ao artigo 130 da LEP, que vai falar que a declaração falsa, declarar falsamente a prestação de serviço para fins de remissão de pena, configura o crime de falsidade ideológica. Está lá no artigo 130 da LEP, ele diz expressamente que há falsidade ideológica quando você declara falsamente o trabalho exercido, no caso, a prestação de serviço para fins de remissão. Beleza? Vamos, então, para o crime de, agora, alguns crimes mais tranquilos, mais letrinhas de lei, certidão ou atestado ideologicamente falso ou a falsidade material de atestado ou certidão. Aqui, veja bem, atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, já pensamos o quê? Crime próprio, né? Não. em razão de função pública, você atestar ou certificar falsamente, fato ou circunstância que habilite alguém, veja a finalidade dessa prática criminosa, obter cargo público, isenção ou ônus de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. aqui nesse ou qualquer outra vantagem, o que nós temos? Interpretação analógica, né? O mesmo lá para os incisos terceiro e quarto do homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, ou qualquer outra vantagem, qualquer outra vantagem que guarde relação com os exemplos dados, aqui, pelo tipo penal, obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem relacionada a esses exemplos dados aqui anteriormente. Então nós temos aqui uma interpretação analógica. Show? E veja, no primeiro caso, nós temos no caput do 301, uma falsidade ideológica. Já no parágrafo primeiro, uma falsidade material. A primeira observação que a gente consegue visualizar, aqui nós temos um crime de falsidade ideológica, já aqui não. A falsidade é material, você falsificar no todo ou em parte. atestado ou certidão ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a mesma coisa. Obter cargo público, isenção de ônus de qualquer serviço, caráter público ou qualquer outra vantagem. Ou qualquer outra vantagem. Beleza? Então nós temos aqui a mesma coisa, interpretação analógica, porém aqui não há crime próprio, aqui não temos um funcionário público em razão de sua função, aqui qualquer um pode praticar, mas veja que nós temos no primeiro caso uma falsidade ideológica e já no segundo caso, aqui no parágrafo primeiro, uma falsidade material, uma falsidade material. e o parágrafo segundo, se o crime é praticado com o intuito de lucro, aplica-se ainda a pena privativa de liberdade a multa. Em vários crimes a gente visualiza essa questão aí. Beleza? Então atenção especial a esses pontos, a esses pontos muito fáceis, falsidade ideológica, falsidade material. falsidade de atestado médico, dar quem? O médico, mais um crime próprio, mais um crime próprio, dar o médico e outra, no exercício de sua profissão. Atestado falso. O que Nelson Gria vai falar? Se nós temos aí no exercício da função de médico, a falsidade deve versar sobre a existência ou inexistência de enfermidade, atual ou pretérita. Então aqui, de acordo com esse tópico específico do tipo penal, já que é no exercício da função de médico, ela deve versar sobre a existência ou inexistência de doença atual ou pretérita. atual ou pretérita. O camarada aqui diz que teve uma doença para fins qualquer. Aqui não existe uma finalidade específica, era para faltar o trabalho, para isentar de qualquer outra coisa, ou uma doença atual. O médico atesta que ele está doente naquele momento. Agora, veja que interessante, o tipo penal traz a figura do médico. Como ele traz a figura do médico? E se essa conduta for praticada por dentista ou veterinário, por exemplo? Se for praticado por dentista veterinário, responde pelo artigo 299 do Código Penal. Injusto isso, né? Injusto, há uma grande crítica com relação a isso. Por que o médico se dá bem? Se for o médico a pena é de um mês a um ano. TCO ridículo e um veterinário, um dentista, farmacêutico, um prescreve ali algo no exercício da função, correto? Então, existe aí essa crítica no tocante a esse crime específico. Então, joga na tela para a galera anotar. Show de bola! E aqui não exige uma finalidade, o crime não exige uma finalidade especial. especial. Que é o caso aqui. Para obter cargo público, isenção, aí já temos um fim especial de agir. Aqui não, não exige uma finalidade especial. Beleza? Uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere os artigos 297 a 302. Pena! A mesma combinada falsificação. Então, se você falsificar qualquer dos crimes do 297 ao 302, se você usa qualquer daqueles papéis, você pratica o crime do 304 e a sua pena será a do crime referido anteriormente. Se você usou documento público falso, 297. Se for particular, 298. Se for ideologicamente falso, 299. Beleza? Maravilha? Então, está na tela para vocês. Uso de documento falso. Aí vem aquela perguntinha. A exibição do documento deve ser espontânea? você está lá numa blitz, o policial diz para você CNH. Agora, você tem que apresentar. Vai sair correndo, vai tomar tiro. Então, você vai lá e bum, CNH. O policial é falsa, está preso. Você foi obrigado a entregar CNH. Como você foi obrigado a entregar CNH? Nós temos o crime de uso? Temos sim, sem problema algum. Beleza? Temos uma outra discussão também no tocante ao fato do documento está no seu bolso. O policial chega para você e fala CNH, você diz, não tenho. Ao policial, beleza, então, identidade. Você entrega a carteira para o policial. Quando ele olha, está lá a CNH, falsa. Só que você não apresentou. Você diz, não tenho CNH. Você não apresentou. Nesse caso, não temos crime. Não temos crime. Existe uma divergência porque a CNH é um documento de uso obrigatório. Como ela é um documento de uso obrigatório, você tem que estar com ela ali dirigindo. Então, mesmo que o policial pegue do seu bolso ou pegue lá do porta-luva, não importa, você já está usando o documento falso porque é um documento de uso obrigatório. Se você está dirigindo o documento ali, você está usando. Isso é um pouco divergente. Mas vamos primeiro partir para essa aqui. O policial exige que você apresente e você vai e apresenta. É crime? Claro que é. Então joga na tela a exibição do documento deve ser espontânea. O Celso Delmanto diz que não, mas majoritariamente e eu incluo aqui STF e STJ, entende-se que não. Apresentou o documento, mostrou o documento, já está no sal. Beleza? Ela pode partir de uma exigência do policial, do agente, que seja. Show? Uma outra questão também interessante. Admite-se dolo eventual? Há quem entenda que sim. Você quer fazer uma CNH, aí você chega no Detran, o policial fala, vou fazer para você aqui uma carteira verdadeira, pode ficar tranquilo. Ah, então quando é que eu vou fazer a prova? Não, não precisa não. Não precisa não porque eu já sei que você sabe dirigir, eu já vi você dirigindo aí, então pode ficar tranquilo. O cara desconfia, porra, deve ser falsa, né? Deve. Aí ele vai e recebe a carteira quente e começa a usar. Só que a carteira é falsa. Ele desconfiava que era falsa? Dá para desconfiar? Ele assumiu o risco? Sim, assumiu o risco de ser falsa. Embora o agente do Detran não tenha dito expressamente, ó, é falsa, quero mil reais. O camarada tinha que desconfiar. Então, dólar eventual é possível? Entende-se que sim. Beleza? Outra questão, joga na tela, no tocante ainda, o uso de documento falso. O que eu falei com vocês, a questão da CNH, como é um documento de posse obrigatória, né? Mas o STJ entende? O STJ entende que o autor deve apresentar o documento. deve apresentar o documento, se não, não é crime. E nós temos aqui o conflito de competência 148-592-RJ, R. Joe. Beleza? Então, você imagine só, camarada, dá um tapa na cara do PM, o PM chega, dá um botadão na cara dele, senta preto por desacato, o cara cai no chão de bunda pra cima, o PM puxa o documento dele. Ih, é falso. Ele pratica o crime de uso de documento falso? Não, porque ele não apresentou o documento. Tem que apresentar. Sempre que eu não chego essa ocorrência pra mim, eu chego pro PM e pergunto, vem cá, você pediu o documento e ele apresentou o PM? Sim, então é crime. Agora, se o camarada tá lá, o carro dele foi batido, bateu o carro, pum, o PM chegou no local, tá revistando o carro, achou a CNH, a CNH é falsa, não tem crime. Porque ele não apresentou o documento, ele não usou o documento. Você tem que apresentar o documento. Isso é fundamental pra saber se o cidadão pratica ou não esse crime. Beleza? Deve apresentar o documento e a questão pode trazer isso pra você na sua prova. Se o camarada não apresentou, se o PM puxou do bolso dele ou achou escondido no carro, não é o crime de uso. Pode ser o crime de falsificação. Pode ser. Dependendo do caso. Mas uso não é. Na tela tá aí pra vocês. Uma outra questão importantíssima diz respeito ao uso de documento falso para fins de ocultar a verdadeira identidade para fins de não revelar a sua verdadeira identidade, porque o camarada tem mandado de prisão em aberto, por exemplo. Um cidadão tem mandado de prisão em aberto. Ele vai lá e apresenta um documento falso. Pra quê? Porque ele não quer ser preso. Isso está abarcado pelo direito de autodefesa. A defesa, às vezes, traz uns argumentos meio absurdos, mas não está. Se o camarada apresenta um documento falso alegando autodefesa, errado. Então joga na tela o uso para o STF esse crime botar assim. A prática desse crime não configura direito de autodefesa. Beleza? HC 111, 706 de São Paulo. Show? Agora, qual que é a competência para julgar o crime? Rapidamente aqui. Vejam o que diz. Eu vou só trazer o número das súmulas aqui. A gente vai lendo. Vocês vão pegar com calma a súmula 104 do STJ que vai falar o quê? Compete à justiça estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação de uso do documento relativo ao estabelecimento particular de ensino. Show? Sumula 200 do STJ vai falar o quê? O juízo federal compete para processar e julgar o acusado de crime de uso de passaporte falso e é do lugar onde se consumou o delito a competência. Beleza? súmula na justiça federal é federal se você apresenta na justiça estadual é estadual. Show? Por fim a súmula vinculante súmula vinculante 36 do STF que fala compete à justiça federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e uso de documento falso quando trata de falsificação de caderneta de inscrição e registro ou carteira de habilitação de amador ainda que expedidos pela marinha do Brasil. Show? Muito fácil está aqui essas súmulas vocês têm que saber porque podem ser cobradas aí na prova. Maravilha? Crime de falsa identidade atribuir-se ou atribuir a terceiro então você atribui a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem tem que ter aqui uma finalidade de vantagem para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outra você chega na rua policial te aborda como é que você chama Rubens mentira não é Rubens eu dou um nome falso porque eu estou com mandato de prisão em aberto e eu não quero que o policial saiba senão eu estou ferrado aí você vai lá e dá um nome falso mais uma vez dar nome falso para um policial para evitar ser preso não está abarcado pelo direito de autodefesa assim como o uso de documento falso beleza então aqui você vai atribuir a si ou a terceiro eu lembro uma vez eu fui prender um cara eu trabalhava em Pedro Leopoldo aqui perto de BH fui prender um cara no meio de uma fazenda gigante longe pra caramba demoramos o dia inteiro para achar autor de latrocínio aí eu cheguei para o camarada e falei ó inventei uma história a gente está aqui fazendo uma fiscalização e tal eu olhei o cara de longe no cavalo falei pela característica é o autor virei para o malandro e falei como é que chama aquele cara lá o cara demorou para responder já saquei aí ele ah é Paulo mentira eu estava atrás do Rogério era o Rogério eu falei se você mentir eu vou te prender o cara não está bom é Rogério chamou o cara eu prendi o cara se retratou eu dei uma colher de chá mas o que ele fez ele atribuiu a terceiro uma falsa identidade para obter vantagem qual a vantagem o cara não ser preso beleza então ele praticaria eu dei uma colher de chá porque ele voltou atrás ali e falou mas em tese ele praticou esse crime beleza então você atribui a si ou a terceiro para obter vantagem então joga na tela está aí é um crime que não admite não admite para o STF e STJ o argumento de autodefesa vou botar aqui para não ter que escrever tudo observação STJ nós temos a súmula 522 e STF o HC 112 846 Minas Gerais não abarca a autodefesa não abarca o direito o direito de autodefesa beleza e veja bem pena de detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui elemento de crime mais grave se você por um acaso diz que seu nome é Rubens ou Paulo para quê? para fins de estelionato aí nós temos estelionato que é o crime mais grave ou para fins do crime de violação sexual mediante fraude lembra? você dá o nome falso para quê? lembra do cara que deu o nome de Messi? você passou pelo Messi? é se a falsa identidade configura o crime mais grave é para lá que você vai nós temos aqui a chamada subsidiariedade expressa beleza? muito fácil esse crime aqui pode jogar na tela está aí as informações para a galera não tem muita o que fala o importante é isso aqui não abarca o direito de autodefesa entendimento sumulado do STJ uso de documento de terceiro aí você está usando documento verdadeiro se passando pelo cara usar como próprio passaporte título de leitor caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize ou você vai usar ou você vai emprestar para alguém imagine meu irmão parecido comigo eu pego o documento dele e me apresento como o Marcelo meu irmão Magécio é o Marcelo estou lá e a gente é parecido e eu apresento o documento dele me passando por ele está aqui documento verdadeiro tranquilo é o crime de uso de documento de gasguei aqui terceiro beleza? sem muitos problemas também é um crime expressamente subsidiário veja o que diz o preceito secundário se não constitui crime mais grave beleza? e nesse crime o camarada usa o documento verdadeiro ele usa o documento verdadeiro se ele usar o documento falso é 304 se ele usa o documento verdadeiro está aqui o uso de documento de terceiro beleza? outros dois crimes aqui para a gente fechar nosso bate-papo adulteração de sinal identificador de veículo automotor adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela a pena aumenta-se de um terço incorre nas mesmas penas do funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado fornecendo indevidamente material ou informação oficial o que é importante aqui observação alterar placa com fita adesiva é crime? é configura esse crime? sim alterar placa com fita adesiva configura esse crime camarada está lá a placa é CAP 2002 no C ele bota uma fita isolante que vira O e às vezes no 1 ele faz virar 7 ou 3 ele faz virar 8 então você pode ter o I faz virar T ele bota uma fita adesiva para poder chega vai tomar uma multa por exemplo bate a foto não chega para ele ali beleza? então ele está adulterando a placa do carro há quem entenda que só botar uma fitinha não é crime porque você não está alterando a placa definitivamente é só você tirar ali mas prevalece aqui não então joga na tela alterar a placa com fita adesiva é crime outra reboque e semi reboque o que é reboque semireboque é aquele que vai atrás do carro você está carregando o carro e tem um reboque e um semireboque o principal é o carro aquilo não é o carro não faz parte do principal que é o carro se você altera aquela placa ou aquelas qualificações não configura o crime do 311 isso foi julgado no ano passado pelo STF então joga na tela por favor STJ na verdade não podem ser considerados veículos automotores veículos automotores porque não anda sozinho tem que ser veículo automotor que anda sozinho para esse crime se você for ver o artigo 196 inciso primeiro do CTB junto com o anexo 1 do CTB você vai ver que o reboque e semireboque não são veículos automotores isso está no RHC 98 058 Minas Gerais julgado em 2019 pelo STJ no ano passado beleza e por fim outras duas informações substituição de placa configura o crime o camarada troca uma placa por outra ele não vai adulterar a placa ele não troca o número da placa ele pega uma outra placa de um Honda Civic e bota também num Honda Civic para poder um Honda Civic preto aí ele bota a placa de um Honda Civic preto e joga lá o PM na hora às vezes rápido passa batido então substituir a placa também é crime configura esse crime vou passar um pouquinho do horário só para a gente fechar o assunto aqui tá galera então nós temos aqui STJ HC 285 208 São Paulo e trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes portanto um camarada é preso com a placa adulterada e fala eu troquei uma semana atrás tem flagrante delito para ele não já praticou o crime uma semana atrás então ele não pode ser preso em flagrante porque o crime é instantâneo de efeitos permanentes não é um crime permanente beleza então cuidado com isso aí para fechar fraudes em certames de interesse público artigo artigo 311a um crime novo aí ó 2011 utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame veja isso vai fazer total diferença conteúdo sigiloso conteúdo sigiloso é você pegar um gabarito que tem conteúdo sigiloso e você divulgar cuidado com essa expressão conteúdo sigiloso eu vou dizer porquê então bora lá pode voltar na tela concurso público avaliação ou exame público a prova escrita de CNH pode ser inserido aqui processo seletivo para ingresso em ensino superior ENEM exame ou processo seletivo previsto em lei prova da OAB não é um concurso público a prova da OAB você não está disputando uma vaga você está só demonstrando conhecimento para fins profissionais né então aqui abarca qualquer tipo de prova menos a que não tenha a pecha de concurso público avaliação de exames públicos processo seletivo para ingresso em ensino superior ou exame ou processo seletivo previsto em lei beleza? agora tem que ter conteúdo sigiloso imagina aquela situação do camarada que vai fazer a prova ele faz ele é um pica das galáxias ele pega o gabarito sai da prova e divulga aquela o gabarito dele pelo ponto eletrônico é esse crime aqui? não ele está divulgando conteúdo sigiloso? é o gabarito dele pode estar errado pegaram? então cuidado tem que ser conteúdo sigiloso tem que ser o gabarito da prova que é sigiloso agora se ele passa a cola dele passa a cola dele sem ser o gabarito não configura no caso então joga na tela temos aí esse tipo penal e algumas questões não estão abrangidos para o Rogério Sanches? para o Rogério Sanches estamos fechando já não estão abrangidos as provas realizadas em faculdade as provas de faculdade que ali é só para testar conhecimento não tem questão a caráter de concurso beleza? e como eu falei se você divulga por meio de ponto eletrônico uma resposta sua o próprio aluno sai da prova com ponto eletrônico ele divulga não é precisa ter caráter sigiloso cuidado com isso está aqui o caráter sigiloso é importantíssimo caso contrário não teremos o crime show de bola não teremos o crime 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 não teremos o crime